Você está vendo um guindaste flutuante içando um navio de 121 metros de comprimento. Esse vídeo circulou à internet nos últimos dias. Em todo lugar dizia que era o Hyundai 10.000, o maior guindaste flutuante desse tipo do mundo. Mas na verdade não é, dá uma comparada. O da esquerda é o de 8 mil toneladas da Samsung, e o da direita o Hyundai 10.000, de 10 mil toneladas. No do vídeo, a base da embarcação tem uma faixa preta. O apoio do guindaste atrás é mais estreito em cima. Além de ter as duas colunas traseiras mais próximas. As vigas da lança treliçada são circulares e não quadradas. E tem uma sala de controle na frente, além de outras diferenças. Ah, no da Hyundai está escrito o nome dele. Ambos são gigantes, e a pergunta óbvia que surge é... Como esses guindastes não tombam? Esse aqui sim, é o Hyundai 10.000, o maior do mundo. Cada um desses dois guindastes possui 180 metros de comprimento. Olha lá o tamanho do ônibus. Você já deve conhecer a Hyundai, mas esse é o ramo de máquinas pesadas da empresa. Na verdade, a Hyundai Heavy Industries é a maior empresa de construção naval do mundo. E, não à toa, foi ela quem construiu esse, que é o maior guindaste flutuante do mundo, do tipo em que não é possível girar as lanças de forma independente do casco da embarcação. Para mover horizontalmente, toda ela tem que girar junto. Geralmente essas embarcações maiores possuem propulsão própria. Ele foi construído para operar principalmente no estaleiro da Hyundai, na Coreia do Sul. Olha só o que eu encontrei aqui. O diretor de operações da empresa deu um exemplo comparando com os guindastes de pórtico deles, com capacidade de 1.600 toneladas. Para construir um módulo de 8.000 toneladas para ser instalado em um navio ou plataforma, com aquele de pórtico seria necessário repetir 5 vezes a mesma operação com módulos menores, repetindo procedimentos como engatar os cabos de ácido guindaste e ajustar os seus pontos de içamento para ficar bem equilibrado. Já com o novo Hyundai 10.000, esse módulo pode ser içado e instalado já todo pronto, de uma só vez. Além do aumento da produtividade, os custos anuais de operação são reduzidos em até 22 milhões de dólares. Esses guindastes são usados para diversas atividades, como na construção naval, transportando módulos de grande porte sobre o casco do navio ou de plataformas, em resgates de embarcações naufragadas, e na construção de estruturas em alto mar, como pontes, parques eólicos e bases de extração de petróleo e gás. Eles também são usados para o carregamento e descarregamento de grandes cargas, como esse transformador aí, transportado do Porto de Santos, no Brasil, até o Porto de Houston, nos Estados Unidos. Esse transformador é uma carga bem delicada, qualquer colisão pode facilmente danificar ele internamente e causar milhões em prejuízo, além de atrasar em meses a entrega, para ver o quão preciso deve ser o controle do guindaste flutuante. Mas e como a embarcação não tomba içando uma carga tão pesada? Se considerarmos toda a força peso na embarcação agindo em um único ponto imaginário, temos o seu centro de gravidade. Essa força, que age para baixo, vai formar um binário com a força de empuxo na embarcação, agindo para cima. E também podemos concentrar em um ponto imaginário, chamado de centro de empuxo, ou centro de carena. Quando a carga é içada, o peso dela se soma ao da embarcação, e o centro de gravidade ficará mais deslocado para a proa e mais elevado. Caso a carga seja muito grande, como por exemplo um outro navio, pode acontecer de ela deslocar tanto o centro de gravidade que ele ultrapasse o centro de empuxo. Nesse caso, a embarcação irá tombar. Para evitar que isso ocorra, essa embarcação possui tanques de lastro. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Basicamente, antes de içar a carga, a embarcação enche com água alguns dos tanques de lastro da popa, reduzindo a flutuabilidade e aumentando a força peso nessa região, inclinando a embarcação e deslocando o centro de gravidade para esse lado. Conforme a popa afunda parcialmente, a força de empuxo aumenta novamente, pois aumenta o volume submerso, até que alcança um equilíbrio. Veja nessa imagem da embarcação sem carga como ela está mais inclinada para trás. Agora temos o binário de forças deslocado parcialmente para a região da popa. Isso dá uma margem de manobra para içar aquela carga. Quando ela é içada, o centro de gravidade se desloca para a frente, afundando a proa, o que aumenta o volume submerso e a força de empuxo, deslocando o centro de empuxo e voltando ao equilíbrio, mas agora com a embarcação nivelada. Claro que a embarcação é projetada para ter flutuabilidade suficiente para operar com a carga içada e os tanques de lastro parcialmente cheios. Esse controle da água de lastro é feito de forma computacional. No caso da embarcação da Hyundai, ela consegue manter um desnível menor que 100mm no nível da embarcação. Isso é uma precisão absurda para essa dimensão toda e complexidade da operação. A operação na água também apresenta dificuldades adicionais, como correntezas, o movimento das ondas e a força do vento sobre a embarcação, que pode arrastá-la ou incliná-la. Essas forças devem ser compensadas com controladores eletrônicos, que atuam, por exemplo, nos tanques de lastros e nos propulsores. Além de rebocadores, que podem auxiliar. E claro, as operações são feitas em condições climáticas favoráveis. Basicamente, pode-se dividir os guindastes flutuantes em duas classes. Uma é essa que já vimos, em que não se pode girar as lanças de forma independente do casco da embarcação. E a outra é a que permite esse movimento. Como o Sleipnir, o maior guindaste flutuante do mundo, feito em uma plataforma semi-submersível. Nesse vídeo, ele está instalando a plataforma de petróleo Peregrino C na Bacia de Campos, aqui no Brasil. Cada um dos dois guindastes é capaz de içar 10 mil toneladas. Os dois podem operar juntos para içar 20 mil toneladas. Simplesmente o dobro daquele da Hyundai. Só custou 1 bilhão de dólares. Ele tem propulsão própria, que o permite alcançar 19 km por hora. Olha o tamanho dele perto dos outros navios e dos prédios. Bom, é basicamente por isso que esse guindaste flutuante não tomba, mesmo içando um navio inteiro. Mane esse vídeo para os seus amigos no Whats. Se eles já viram esse guindaste, vão gostar de saber como funciona. Essa pauta foi uma indicação do meu irmão do canal Invenções na História. Se inscreva lá no canal dele se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.